E a gente começa com a informação da prisão do suspeito de matar o estudante de medicina paraibano, Anderson Hugo, de 29 anos. Esse crime aconteceu na fronteira do Brasil com o Paraguai. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Muito boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Karine, esse suspeito de matar o estudante de medicina, Anderson Hugo, ele se apresentou voluntariamente à polícia do Paraguai e acabou ficando detido. Ele é um dos principais suspeitos de ter realizado este crime. Foi uma das últimas pessoas a ter tido contato com a vítima antes do crime acontecer. Mas um outro suspeito também está sendo investigado e procurado. Como informou a nossa equipe, o secretário de segurança de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A polícia paraguaia, através do setor de investigação, na data de ontem, deteve um suspeito, o Moroni, que se apresentou de forma voluntária àquela instituição de investigação, fazendo um relato do que teria acontecido no dia. A polícia paraguaia apresentou um vídeo onde aparece o Moroni, algo em torno de 5 e meia da manhã, conduzindo os dois aparentemente embriagados, em um veículo, Golf Prata, em que ele teria ficado aproximadamente 30 minutos neste veículo. O Anderson ainda vivo, né? E o Moroni ter retornado para o interior desse bar. A polícia paraguaia achou por bem fazer a detenção do suspeito Moroni para fazer os confrontos, principalmente com as imagens, e também prender os dois suspeitos que saíram com esse veículo Gol logo após o final dessa festa no bar chamado Bahreiro. Deveríamos ter notícias sobre a prisão dos dois ocupantes que saíram com o Moroni daquele local e foram aproximadamente 3 mil metros, que seria 3 quilômetros, em uma estrada vicinal, onde o mesmo foi encontrado morto com uma pedrada, com um afundamento de crânio. Bom, e outra atualização que a gente traz é com relação à morte do comandante da Guarda Municipal do Conde, o Sérgio Carneiro da Silva, de 39 anos. A polícia divulgou imagens de um circuito de segurança de câmeras na região onde esse crime aconteceu. É possível visualizar dois suspeitos que se dirigem até a Avenida Cabo Branco e minutos após o crime acontecer, eles saem correndo. Qualquer informação, a polícia pede para que a população entre em contato através de 197. Karine, volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Nesse caso do Cabo Branco, os homens estão a pé, eles vão caminhando para a área onde estava ali o comandante da Guarda Municipal do Conde e depois é possível ver já eles correndo, eles em fuga e retornando pelo mesmo local onde eles tinham sido vistos caminhando anteriormente.